Não quer dar o braço a torcer de forma nenhuma Me acusa dizendo que sou culpado de tudo E eu te deixei e fui embora Agora chorando e ignora E a ficha caiu e desabou o seu mundo A vida não tem pra te dar um abrigo devido Você desdenhou nem ligou pro ego derrubido Agora que sente na pele Perdeu seu grande amor É tarde, fato, consumado, afilando, ando Agora que sente na pele Perdeu seu grande amor É tarde, fato, consumado, afilando Quem aponta a maldade pro bem não a mira Onde reside a verdade não mora mentira Fui pra você Fui pra você, mas que prazer Fui o som e o luar Laiá, laiá, pra te amar, pra te amar Nosso lindo sonho de felicidade Naufragou no mar da saudade Nosso lindo sonho de felicidade Naufragou no mar da saudade Não quer dar um abraço E a ficha caiu e desabou no mar da saudade Naufragou no mar da saudade Fui pra você, mas que prazer Nosso lindo sonho de felicidade Nosso lindo sonho de felicidade Naufragou no mar da saudade Nosso lindo sonho de felicidade Naufragou no mar da saudade 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 Naufragou no mar da saudade